Eu acredito que teatro é uma arte que não vai morrer, né? Você tá presente, trocando com a plateia, sobreviveu a tantas coisas, não tem como não sobreviver a mais esse momento. Olá, meu nome é Fabiana Tolentino, eu sou atriz, cantora, diretora teatral. Eu tenho um projeto feminista de arte e espiritualidade chamado Motim, Mulheres Organizadas por um Teatro em Infinito Movimento. Esse projeto surgiu há dois anos e a gente promove uma série de atividades com ele, como peças, livros, grupos de estudo feministas. Eu trabalho com teatro há mais de 16 anos profissionalmente, entre peças mais tradicionais e teatro musical, que compôs boa parte da minha trajetória. Eu acredito que teatro é uma arte que não vai morrer, né? Você tá presente, trocando com a plateia, sobreviveu a tantas coisas, não tem como não sobreviver a mais esse momento. Eu acredito que São Paulo é muito plural e abarca todos os tipos de produções teatrais. Eu acho que São Paulo tem público pra tudo. São Paulo, se você faz uma peça um pouco mais alternativa, vai ter gente. Se você também faz um musical mainstream, também vai ter público. Isso é o mais bonito de São Paulo e é o que me motivou a me mudar pra lá. Bom, as formas de se produzir teatro são inúmeras, né? Resumir é um pouco difícil, mas na maioria das vezes surge do interesse, ou da produção, ou da direção, ou da equipe criativa no geral, ou dos atores, da vontade de contar uma determinada história. Então, a partir do momento que se decide que história você quer contar, você procura formas de viabilizar aquilo através de editais ou de incentivos, de leis públicas, e dá-se start à série de testes pra decidir que equipe de atores vai estar presente. E começam os ensaios que duram mais ou menos uns dois, três meses. Infelizmente, a gente não tem incentivo pra que os ensaios possam ser por mais tempo e a pesquisa possa ser mais aprofundada. Então, a peça acaba acontecendo meio durante, né? A temporada vai crescendo. A peça vai ganhando qualidade com a temporada. É natural. Pra quem gosta de teatro em São Paulo, eu aconselho fortemente ir assistir qualquer coisa que estiver em cartaz na Rede Sesc. Em São Paulo, a Rede Sesc é algo mágico, assim, porque são valores acessíveis e que permitem que você assista o mais variado tipo de peças, peças de todos os lugares do Brasil. E eu aconselho muito também a ver os projetos do Núcleo Experimental, do Zé Henrique de Paula, e também da Velha Companhia, do Kiko Marques. São duas companhias de teatro em São Paulo que eu, particularmente, sou muito fã e amo muito o trabalho. Tá rolando alguns movimentos online. A Companhia Magilute, do Recife, fez um experimento muito interessante. Tem outras companhias que estão fazendo o mesmo. Acho que qualquer forma de viabilizar a arte nesse momento é muito importante. Então, eu incentivo fortemente vocês a acompanhar não só o meu trabalho, o trabalho do meu projeto, que é o motim, arroba m.o.t.i.m, como acompanhar e incentivar o trabalho dessas outras companhias. É isso.